Meu nome é Cleusa Cruz, tenho 43 anos, sou formada em Marketing. Não gostava da Igreja Universal, não gostava do Bispo Macedo. Eu procurava passar longe da igreja, porque tinha muito fake news, que a igreja pegava muito dinheiro. Eu ouvia muito isso da mídia, das pessoas, família, todo mundo comentaram na sociedade. E devido a isso, eu não queria vir à igreja. E eu trabalhava em uma instituição bancária, eu passava longe da igreja. Então, quando eu via alguém que vinha chegar perto de mim para me dar uma rosa, eu não queria, passava do outro lado da rua, porque eu não queria nem passar perto da igreja, porque eu tinha esse medo, todo mundo falava, você vai lá, vamos pegar tudo de você, você vai sair sem nada, mas na época eu nem tinha nada. Eu fazia direito, então eu pensava comigo se eu tenho conhecimento. Não vou nunca que eu vou nessa igreja, não vou frequentar nunca. Mesmo eu estando, sendo depressiva, não estando bem financeiramente, só que eu achava que eu estava bem. Eu convivia com pessoas que tinham uma condição financeira boa, mas eu mesma não tinha, eu não tinha. Eu vivia fazendo um empréstimo, saía de um empréstimo para fazer outro, pagava um, mal pagava um, já ia para o outro. Eu era muito triste, muito depressiva, eu sentia muita vontade de morrer, vontade de suicídio, tinha muita depressão, eu me olhava no espelho, me sentia feia. Aí eu fiz uma ligação para o meu pai pedindo para ele uma ajuda financeira, porque eu estava correndo risco de trancar a faculdade, já tinha trancado no passado. Eu falei, agora segunda, não pode acontecer isso. Aí eu pedi para ele dinheiro, liguei pedindo dinheiro e ele falou assim, olha, se você for me ligar pedindo dinheiro, você esquece que você tem um pai. Aí naquela hora eu me vi sem chão, porque até então eu achava que eu tinha alguém que eu pudesse contar. E foi na hora que ele me disse assim, se você for ligar para pedir dinheiro, você esquece que você tem um pai. Aí eu liguei para uma amiga, que inclusive ela não era da Igreja Universal, era de uma outra denominação, liguei para ela e falei, olha, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho mais onde recorrer, eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Aí ela falou assim, você, eu tenho um caminho para você, ela falou. Vai, eu fui na Igreja Universal, eu contei com o meu problema financeiro, ela falou, eu não posso te dar dinheiro, mas eu posso te apresentar um Deus que pode mudar a tua vida. A última porta que eu vou bater na minha vida, se não acontecer nada, eu não sei, não me resta mais nada, porque eu não tinha mais o que fazer. Aí eu resolvi entrar na Igreja Universal, deixando os preconceitos de lado, e eu fui falar com o pastor, recebi ali uma palavra onde ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu fiquei assim na hora, porque as pessoas dizem que a igreja pede dinheiro, agora está falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu já estranhei. Aí eu já, quando o primeiro dia, eu já saí outra pessoa, eu já saí feliz, fui para a faculdade, as pessoas já notaram, falaram, alguma coisa você está fazendo, que você está muito diferente, você está muito feliz. Era porque eu vi ali uma palavra, algo Deus fez diferente em mim. Eu percebi na hora, assim, no primeiro dia que eu entrei, eu já percebi que era um lugar santo, um lugar diferente. Eu que já tinha frequentado vários lugares, centro espírita, religião católica, macumba, já tinha ido para vários lugares, então ali eu já senti algo diferente em mim ali, já foi assim de imediato, o primeiro dia. Aí o preconceito já foi saindo dentro de mim, porque eu já fui vendo que ali tinha o carinho, tinha o amor, atenção, porque todas as vezes que eu pensava em suicídio, tinha alguém ali para me atender, para orar por mim. Então, os primeiros meses ali, tive que ter um acompanhamento de meses, tiveram que ter muita paciência comigo, porque, para eu poder me libertar daquilo que eu vim do mundo. Eu não fui a ser obrigada a deixar a minha denominação, deixar a minha religião, a dar alguma oferta, dízimo, ninguém me obrigou a nada. Eu espontaneamente, eu comecei a ver, vi que estava me fazendo bem, eu estava, cada dia assim, eu voltava feliz, eu tinha mais ânimo para trabalhar, eu comecei a acreditar naquilo que eu não acreditava mais. Eu comecei a acreditar que eu ia vencer aquela palavra positiva, que começou a vir dentro de mim uma força que eu não tinha antes para lutar. Hoje eu não tenho mais dívida, eu conquistei financeiramente na época, que falavam do preconceito, que ia deixar tudo na igreja, que a igreja ia pegar, mas eu não tinha um carro, eu não tinha casa própria, hoje eu já tenho meu carro, eu tenho casa própria, hoje assim, eu trabalho, eu posso fazer o meu salário, quanto eu quero ganhar, e tenho tido uma vida financeira abençoada, não tenho mais depressão, tive um encontro com Deus, hoje eu não tenho vazio na minha alma, hoje eu tenho paz, eu me sinto assim, uma pessoa feliz, é o que eu não tinha. Assim, hoje eu sou uma pessoa transformada, eu posso falar que eu sou uma outra pessoa, eu nasci de Deus mesmo. E hoje eu encontrei um sentido na minha vida, minha vida que não tinha sentido, hoje a minha vida tem sentido, encontrei paz dentro de mim, hoje eu sou uma pessoa renovada, outra pessoa transformada. Você que tem preconceito como eu tinha, vem até a igreja e faça suas conclusões, você que é advogado, você que é um profissional autônomo, você que está depressivo, você que a vida não tem mais jeito, você já não vê mais felicidade na vida, vem até a igreja e dá uma chance para você mesmo, que Deus vai te abençoar. Se você não gostar, você não venha mais, mas dê uma chance para você mesmo de ser feliz.